Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, o Banco Central decretou a falência, a liquidação financeira da BRK Financeira e PortoCred, duas no mesmo dia. Essas instituições, até bem pouco tempo atrás, ofereciam taxas muito atrativas na renda fixa e muita gente acabou pegando esses títulos. Mas e agora? O que acontece? O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, vai cobrir? Quais cuidados você precisa ter e como fazer isso para restituir o valor? Acompanhe aí. Fala, pessoal. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal da Carteira Zer. Não custa nada, você vai ter informações sempre fresquinhas sobre mercado financeiro, ações, fundos de investimentos com gestores, comigo. Então, coloca aí no botão de se inscrever e curta esse vídeo e compartilha para as pessoas terem essa informação. Bom, foi feito um comunicado do Banco Central de que foi decretada a liquidação extrajudicial da BRK Financeira e também da Porto Crédito no dia de hoje, no dia 15 de fevereiro de 2023, que eu estou gravando aqui. O Banco Central disse que o procedimento foi tomado levando em conta o comprometimento patrimonial da instituição, as graves violações às normas legais que regulamentam o funcionamento da instituição e o risco anormal a que estão sujeitos os credores quirografários. Mas o que é o credor quirografário? É aquele cara que não possui um direito real de garantia, pois o crédito está representado por títulos oriundos de uma obrigação. Então, ali ninguém mais vai poder aplicar nos títulos, nem resgatar, e o título que tinha vencimento para os anos posteriores vai ser trazido a valor presente em virtude dessa liquidação. Inclusive, a BRK até dia 13 de fevereiro agora tinha 15 CDBs ativos e a grande maioria é atrelado ao CDI e um somente ao IPCA. Se você investiu em uma dessas duas instituições e hoje tem até 250 mil reais nelas, o FGC vai garantir o seu investimento, mas não é o que você aplicou somente dentro desse 250 mil, mas é o valor mais os rendimentos. Se você colocou 250 mil e agora seu saldo é de 300 mil, você só vai conseguir reaver os 250 mil. Isso é bastante importante de saber. Aliás, o FGC devolve 250 mil por investidor e por instituição até o teto de um milhão de reais renovado a cada quatro anos em caso de problemas na instituição, como a gente está vendo agora, por intervenção do Banco Central. Eu nunca vi quem teve um problema superior a quatro em quatro anos. Se você conhece alguém, avisa aí, porque é o verdadeiro pé trocado do mercado financeiro, igual o meu cunhado. Você nunca deve aplicar em títulos de renda fixa que tem a possibilidade de chegar a um valor superior a 250 mil até o vencimento, entende? Aliás, as atividades do FGC tiveram início em 1995 e de lá pra cá o fundo já foi acionado mais de 30 vezes e agora mais essas duas. Então, na média, a gente vê aí que mais de uma instituição quebra por ano. Aliás, muita gente pergunta se o FGC cobre se houver uma quebradeira geral de instituições, mas ele hoje tem cerca de 80 bilhões, o que representa 2,20% do saldo de depósitos elegíveis das instituições. Então, gente, muito cuidado, isso é muito pouco. Na verdade, por isso que eu prefiro bons fundos de renda fixa, que já são bem diversificados. Eu não preciso ficar escolhendo ali título por título de renda fixa. A propósito, se você quiser conhecer a carteira Z, é só acessar a descrição que eu vou colocar o link aqui, beleza? Mas pronto, e agora? Pra quem aplicou, como que vai poder solicitar esse valor através do FGC? O primeiro passo é fazer o download do aplicativo do FGC no Google Play, pra Android e na Apple Store, pra iOS. Todo o processo, ele é digital. A gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição também, você pode acessar pra iOS e também pra Android. Depois do segundo passo, acessando a tela inicial, você pode verificar as instituições em regime especial. Depois você vai clicar em solicitar minha garantia. Quando você fizer isso, vai fazer um cadastro no aplicativo e quando finalizar, você pode clicar novamente em solicitar minha garantia abaixo da instituição selecionada pra obter as informações necessárias sobre o liquidante, tá? E o site tá congestionado, tem até um aviso aqui do dia 15 agora, do próprio FGC. E a princípio, volta ao normal com todas as funções no dia 16 de fevereiro. E as instituições estão passando a lista com o nome das pessoas pro FGC, pra que possa ser solicitado esse resgate do valor. Mas quando que vai ser pago o valor devido, né? Fica esse questionamento. A data de pagamento ainda não foi divulgada, mas vai ser anunciada em breve. Na prática, as pessoas dizem, né? O FGC paga até 45 dias, pelo menos em experiências passadas, foi isso que aconteceu. Depois é só você ir na conta bancária, lá no aplicativo, e escolher em qual delas você vai querer o pagamento. Pode ser em qualquer uma que você tenha conta. Um banco de sua preferência ou corretora, beleza? Então, basicamente, é isso. Se você tiver alguma dúvida a mais, coloca aqui nos comentários mais uma vez. Compartilha esse vídeo com as pessoas que têm esses títulos em carteira ou que não têm, pra conhecer como é que é esse funcionamento do FGC, quanto que ele cobre, quanto que ele tem sobre gestão ali, né? Quanto que ele... O percentual de instituições que ele pode cobrir, que eu falei no início do vídeo ali, beleza? Forte abraço. Até a próxima.